Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelini. Hoje vamos falar sobre a Igreja Ortodoxa. Quem vai conversar conosco é o padre Gregório Teodoro. Ele é da Catedral Metropolitana Ortodoxa aqui de São Paulo. Nós estávamos pensando muito em fazer essa entrevista, mas alguns internautas nos pediram e nós decidimos atender o pedido. Se você também gostaria de saber sobre alguma religião, alguma igreja, escreva aqui conosco e deixe a sua sugestão. E antes de começar a nossa conversa, eu te faço um pedido. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, faça sua inscrição, também nos acompanhe pelo Spotify e nos siga nas redes sociais, Instagram e Facebook, canal Angelini. Padre Gregório Teodoro, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angelini. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós temos recebido muitos pedidos para falar sobre a Igreja Ortodoxa. Muito obrigada. É um prazer atender o seu pedido, porque sempre é bom um esclarecimento sobre a nossa fé, sobre a Igreja Ortodoxa, não por proselitismo, mas para esclarecer melhor as pessoas. E, padre, o que é exatamente a Igreja Ortodoxa? No que ela acredita? Bom, a Igreja Ortodoxa, ela naturalmente começou lá no ambiente cristão, mas ela se organizou de maneira especial durante o Império Bizantino, quando cessaram as perseguições com o Imperador Constantino, e ela pôde, então, começar a se organizar até se tornar, como de fato foi, a Igreja Oficial do Império, a Igreja Cristã do Oriente. Ela, então, se desenvolveu, desde aquele período, com os santos padres, com a convocação dos concílios ecumênicos, que eram reuniões de toda a Igreja, os seus líderes, para esclarecer questões de fé, dúvidas, e firmar o cristianismo naquilo que era mais necessário. Então, esta Igreja, que vem lá das origens do cristianismo, com a sua organização no Império Bizantino, esta é a Igreja Rodoxa, com a fé dos sete concílios, que são comuns às igrejas do Oriente e do Ocidente, não é? O Ocidente depois realizou outros concílios, mas sem a participação do Oriente. Então, nós temos estes sete, que versaram sobre a Trindade, a Idade de Jesus Cristo, o Espírito Santo, Nossa Senhora, a Mãe Deus, os seus sacramentos, questões disciplinares, litúrgicas, mas é a fé, como normalmente ela é professada por ortodoxos e católicos romanos, com algumas distinções. Agora, padre, a Igreja Ortodoxa, ela tem a mesma fé do que a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Nossa Senhora, não é? Sim, sim, sim. E o que que exatamente... As bases são as mesmas... A base da fé é a mesma. Agora, o que que diferencia uma Igreja da outra? Olha, em primeiro lugar, nós temos a questão de administração da Igreja, que envolve um pouco de doutrina também. Porque a forma de governo das Igrejas Ortodoxas é conciliar. São os santos sínodos, que são as reuniões dos arcebispos da Igreja, presididas pelo seu primaz, seja ele um patriarca, um metropolita, ou arcebispo primaz, o santo sínodo é quem administra a Igreja, nunca mexendo em questões de fé, naturalmente. Mas o santo sínodo que governa, que elege um novo patriarca, um novo primaz, quando se faz necessário. Então, nossos primazes, os patriarcas, principalmente, eles não são aqueles que têm a autoridade máxima sobre toda a Igreja, em todo mundo, para administrá-las até sozinhos, se for o caso. Então, não há uma forma de governo monárquico, há um governo colegiado. Essa é a forma de administrar as nossas Igrejas. Nós temos também diferenças litúrgicas, porque as nossas liturgias são lá do passado, compostas pelos padres, especialmente São Basílio Magno e São João Crisóstomo. E nós, com algumas aderações, muito poucas, na verdade, mantemos estas liturgias para a celebração da Divina Liturgia, que é como nós chamamos a Santa Missa, e também para todos os outros sacramentos e ofícios da Igreja. Nós também temos algumas diferenças na disciplina dos sacramentos. Na Igreja Ortodoxa, por exemplo, quando se batiza uma criança, na mesma cerimônia ela é crismada, e ao final da cerimônia ela recebe, numa colherinha, o pão e o vinho consagrados, corpo e sanguírito. Então, as nossas crianças, nossos bens, são batizados, mas o resto é o catismo mesmo. Então, é comum nas nossas igrejas, que na missa, na fila da comunhão, vêm crianças de colo, para que elas recebam a comunhão, porque isso pode acontecer, já que elas receberam no batismo, a cristia, o sangue de Cristo. Para nós, a crisma, ela pode ser reiterada, a pessoa pode ser crismada novamente, em umas circunstâncias. Por exemplo, se ela abandonar a fé, e depois quiser voltar, ela é crismada. Também algumas pessoas que queiram ser ortodoxas, mas tenham um batismo válido, no caso, por exemplo, de católicos como o senhor, essas pessoas, elas aderem a nossa Igreja pelo crisma, mesmo já tendo crismadas em uma outra Igreja. Também na nossa Igreja, o matrimônio, ele tem, nós temos uma visão um pouco diferente quanto à indissolubilidade. É possível para nós uma ruptura do vínculo matrimonial e até um novo casamento, a descrição da própria Igreja. No Oriente, os tribunais eclesiastos, os tribunais da Igreja, que decidem. Então, como é que funciona isso? Porque, assim, um casal, ele casou na Igreja ortodoxa. Aí eles decidem que vão se separar. É o padre daquela paróquia, daquela igreja, que diz que eles podem ou não se separar? É isso? O que acontece é que, em cada diocese, há um tribunal eclesiástico. Então, quando o casal tem algum problema, ele recorre ao tribunal eclesiástico. Isso é muito mais comum no ambiente, onde, às vezes, até em alguns países, o casamento conhecido é o da Igreja, não existe casamento civil. Então, o tribunal eclesiástico que ouve as partes, testemunhas, vê toda uma série de documentos, e que julga ao final, se pode ou não haver um divórcio pela Igreja, e uma concessão a umas partes de um novo casamento. Então, esse novo casamento, ele é decidido por esse tribunal eclesiástico, e o tribunal é que determina o homem ou a mulher que pode casar de novo. É isso? Isso, exatamente. O tribunal é que pode decidir em favor dos dois para um novo casamento ou apenas de um. Isso, cada caso é um caso. Certo. E esse tribunal é um tribunal, porque o termo é tribunal, mas são várias pessoas que estão ali olhando o casal, o problema que o casal está passando, e decide se eles devem ou não ficar juntos. É isso? São várias pessoas? Como se fosse um grupo? Isso, é realmente... Há um juiz, há secretários, há pessoas que ouvem, que perguntam, opinam, e a primeira oração, naturalmente, é sempre pela manutenção do casamento, sempre pela reconciliação do casal. Não sendo o real possível, é que valem um divórcio ou não, e um casamento ou não, para os dois ou para um dos dois. E isso é questão da fé, porque muitas pessoas perguntam, como fica a questão de as palavras de Jesus, Deus uniu o homem, como é que ele pode procurar elas? Mas a questão aí é que nós interpretamos diferente. Em primeiro lugar, Jesus tem claro, o que Deus uniu. E aí nós perguntamos, quem realmente Deus? Quem se abre a graça de Deus? Deus, primeiramente, tem que receber o sacramento do matrimônio. Mas há uma parte dos sacramentos que é a ação humana, que nós chamamos de sinergia, e essa sinergia, como nós chamamos, é a abertura da pessoa para receber a graça de Deus no sacramento. Então, saber realmente que Deus une é uma questão muito delicada, não é? Então, quem Deus uniu, Jesus diz que o homem não separe, ele não diz não separe, ele não diz que não pode acontecer, mas ele diz que não deve acontecer, não separe, o que quer dizer que pode separar. Então, assim nós entendemos, e a hora que a pessoa se separa, ela pode casar de novo na própria igreja ortodoxa, é isso? Sim, sim, o ortodoxo, se lhe é permitido um matrimônio, ele se casa na própria igreja, sim. E na igreja ortodoxa, é assim, a pessoa pode se casar com quem é da igreja ortodoxa, ou ela pode ser da igreja ortodoxa e casar com uma pessoa de outra religião? Para nós, o ideal é que o ortodoxo se case com uma pessoa da mesma fé para manutenção, fé na família, entre o casal. mas se ele opta por casar da pessoa de uma outra igreja, aí, se a pessoa tem um tismo válido, no caso dos católicos romanos, como eu já disse, a pessoa se crisma, e assim ela vai estar aderindo à fé ortodoxa, o que nos permite celebrar o casamento, porque a nossa lógica é essa, nós não temos o direito de ministrar o sacramento do matrimônio aqui no ortodoxo, não é só uma questão de desprezo de outra fé, mas é uma questão de direito, não temos direito, não está bem a nossa jurisdição, mas pela crisma, a pessoa passa a estar sob a nossa jurisdição, tem vínculo conosco. Agora, se a pessoa pertence a um grupo cujo batismo nós não conheçamos, aí tem que haver um batismo, junto com a crisma, para ela poder depois se casar, e o mesmo se aplica a quem não é cristão. Certo. Agora, padre, uma outra grande diferença entre a igreja ortodoxa e a igreja católica apostólica romana é que os padres da igreja ortodoxa podem se casar, não é? Eu queria saber o seguinte, quando um padre, ele entra e diz, eu vou ser celibatário, e depois ele encontra alguém e ele decide se casar, ele pode fazer isso? Ou quando ele decide ser um sacerdote na igreja ortodoxa, ele já tem que saber se ele vai ser celibatário ou se ele vai se casar? Olha, em princípio, essas leis, que são muito antigas, elas dizem que a opção pelo casamento ou não se dá antes da ordenação coronal. Então, o candidato ao ser dócil tem até o tempo em que é a ordem do ácone para optar. E é claro que se ele tiver uma decisão ainda quando chegar o tempo da ordenação coronal e quiser pensar, ele pode ter o tempo que ele julgar necessário. agora, se ele se ordena seribatário, ele estará abraçando o cibato. Se ele se ordena casado, ele permanece casar normalmente, porque a regra diz que após a ordenação diaconal, aí já não pode mais haver matrimônio. Há alguns, isso se aplica também a viúvos, não havendo segundo matrimônio, mas há alguns casos que estão estudados, então digamos que as igrejas de uma maneira geral, elas têm em alguns casos apresentam alguma flexibilidade, aí cada caso é um caso e depende sempre do governo da igreja sua instância máxima para algum caso que possa não estar exatamente de acordo com as regras antigas, com as leis da igreja. Essa é também uma grande diferença, o senhor já havia dito no começo, mas só para ficar claro, que não há um papa na igreja ortodoxa, onde ele determina como vai ser. Cada grupo em cada paróquia, em cada lugar, tem as regras gerais, mas o que vai fazer, o que acontecer de problema, é esse grupo que resolve. É isso que eu estou entendendo? Isso, a nossa igreja, embora ela pareça muito clerical, na verdade, ela tem uma grande participação dos leigos na administração. Então, por exemplo, nas nossas paróquias, ela tem o padre, o pároco, e ele é auxiliado por conselho, e esse conselho não é um conselho apenas consulivo, é um conselho deliberativo. Junto com o padre, decidem as questões diferentes à vida da igreja de uma maneira geral. Claro que em questões espíritas é somente o padre, mas a administração, o padre com os leigos. Cada arquidiocese também tem o seu arcebispo, pode ter os auxiliares, tem os padres, mas existe um conselho ardeocesano que é composto por leigos, como a nossa arquidiocese aqui do Brasil tem. Já o santo sínodo, que é a extramáxima de governo, no nosso caso, nós somos uma igreja patriarcal, então nós temos um patriarca, um cargo que é vitalício. Então, este patriarca, algumas vezes ao ano, ao menos uma, ele se reúne com os arcebispos da igreja, em todo o mundo, para tratar das mais diversas questões na vida da igreja. Então, por exemplo, uma diocese que está vacante, precisa de um bispo ou um arcebispo, ele é eleito pelo santo sínodo. Se a morte do patriarca, a escolha de um novo patriarca pelo santo sínodo, enfim, todas essas questões administrativas que dizem respeito à vida da igreja do mundo todo, elas são decididas pelo santo sínodo e o patriarca, ele é o primaz de honra. Ele é um primus interpares, um primeiro entre os iguais, mas ele não pode sozinho deliberar para a vida da igreja como um todo. Padre, quando a gente diz igreja ortodoxa, parece assim que é uma igreja muito dura, muito difícil para os fiéis que frequentam. Quais são as regras da igreja ortodoxa? Olha, eu diria que, às vezes, isso acontece que o próprio povo ortodoxo é um povo mais conservador, um povo que veio do Oriente, conserva costumes, conserva fé. A igreja em si não é tanto assim, não, porque existe um princípio para nós chamado de economia da salvação que diz que até as questões leais, a legislação da igreja canônica, ela deve ser sempre aplicada de forma a facilitar a vida da pessoa na sua relação com Deus, facilitar, ajudá-la na salvação, nunca ser um empecilho. É caso, pode haver casos dos estilos, mas de uma maneira geral, nós não temos regas tão estritas e tão duras assim para os fiéis, eu diria que não. Eu não sei em que sentido pensa assim, mas talvez algumas práticas como o jejum, algumas igrejas mais conservadoras que têm apenas algumas cadeiras para que as pessoas sentem, os idosos, os enfermos, mas de uma maneira geral, eu diria que as nossas regras não são tão difíceis para o povo e nem inflexíveis também. Agora, por exemplo, antes da missa na igreja católica romana, eles pedem uma hora de jejum. Na igreja ortodoxa é quanto tempo? Olha, o nosso jejum é desde a véspera, então seria pelo menos desde a meia-noite. E esse jejum é que nós aplicamos na Quasma também, da meia-noite ao meio-dia, e nós temos um período de abstinência de carne e um período de abstinência de laticínio junto com a carne também, nada que ser derivado de leite ou ovos também. Agora, como eu disse, isso não é algo impossível, nós não impomos de forma absoluta. Esse jejum de não poder comer nada de laticínio, nem de carne, ele é antes da comunhão, é isso? Não, ele é para a quaresma. Ah, para a quaresma, Tem o período da quaresma, da Páscoa. Agora, numa missa comum... Para a comunhão é desde a véspera, é a partir da meia-noite. Certo, então a missa é no domingo, sábado, a partir da meia-noite não pode mais comer nada até o horário da comunhão. É isso? Sim, sim. E as missas da igreja ortodoxa, elas são no idioma do país ou elas são num idioma igual para todos? Olha, isso depende muito do grupo, porque quando nós falamos de igreja ortodoxa, nós estamos falando na verdade de uma comunhão de igrejas com a mesma origem, que professam a mesma fé e que praticam os mesmos ritos com as variantes que às vezes são até culturais. Então, se você for até os eslavos, geralmente eles usam o eslavônico, o esvo antigo, os gregos ou mais o grego. Não são pedidos ou pedidos de usar o idioma do povo, mas normalmente são. Nós, que somos igreja ortodoxa, antioquina, que somos do patriarcado greco-ortodoxo, antioquia, da Síria, que lá no Novo Testamento, dos atos, dos apostos, está dito que foi na cidade de Antioquia que os discípulos de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, é dessa cidade, essa comunidade onde esteve São Pedro, onde esteve São Paulo, os apóstolos, que veio a nossa igreja. Então, a nossa igreja, que atualmente é formada majoritariamente árabes e descendentes, principalmente sírios e libaneses, a nossa igreja é do costume de, em cada país, usar também o idioma do povo para uma questão de comunicação. Então, por exemplo, aqui na nossa catedral de São Paulo, a sede da arquidiocese, nós usamos muito mais o português que o português. Certo. E o casamento, que é um casamento super bonito na igreja ortodoxa, o que significa, o ritual, ele é bem diferente da igreja católica romana, o que significa quando o noivo coloca uma coroa de flores na cabeça da noiva, a noiva na cabeça do noivo, o que isso significa? igreja ortodoxa começa uma distinção doutrinária do matrimônio, porque para nós, ministro do orçamento é o sacerdote, é o padre, sem padre não há casamento, os ministros não são os livros, como creem em algumas outras igrejas. E por isso mesmo, no rito da coroação, que às vezes como nós chamamos de matrimônio na nossa igreja, o padre coloca sobre as cabeças do noivo coroas, uma para cada um. Essas coroas podem ser de flores, podem ser de metal, como nós aqui na nossa igreja usamos, e os russos têm o costume de usar a coroa mais parecida com a coroa real mesmo. É uma questão de costume de cada igreja. E essas coroas resentam exatamente o sacramento do matrimônio. O casal é coroado com a união que vem disso. E também simboliza que eles estão como rei e rainha constituindo e construindo um pequeno reino, o lar, que os dois devem governar com estabilidade. E enquanto se faz a coroação, o coro canta o versículo que diz o seguinte, ó Senhor nosso Deus, com glória e honra coroa. Nós estamos pedindo a Deus que conceda àquele casal a coroa da glória e da honra do matrimônio cristão. Certo. E padre, quando as pessoas daí elas se casam, depois, quando as crianças nascem, elas já de imediato elas são batizadas? Tem um tempo ou elas vão bem pequenininhas para serem batizadas? Bom, aí nós temos o antigo costume e temos a questão de praticidade da vida de cada família, de cada casa. Para nós, às vezes, nós ainda observamos que se faça uma sermônia de apresentação da criança antes do batismo perto do quadragésimo dia ou exatamente no quadragésimo dia de vida. A partir daí pode ser feito o batismo, não é? Que algumas pessoas às vezes preferem esperar mais um pouco porque acham que a criança estaria melhor para sair de casa, para submeter ao batismo, porque na nossa igreja há duas formas de batismo. No Oriente se pratica mais a imersão. O bebê é imerso, imergido em água por três vezes em nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Aqui no Brasil e em outras regiões, nós particularmente adotamos um banho. A criança é colocada nua na pia batismal com água aquecida e com essa água se joga três vezes sua criança em nome da Santíssima Trindade. Então, é um banho que representa o lavar regenerador do Espírito Santo de que falam as Sagradas Escrituras. E aí, nesse mesmo dia, essa criança é crismada e mesmo ela sendo pequenininha, se coloca uma colherinha de vinho na boca dela como o pão e o sangue de Cristo. É isso? Isso, exatamente. Logo depois do batismo se faz a unção com o óleo do crisma, porque para nós a essência do sacramento do crisma é a unção com o óleo que nos vem do patriarcado. Então, este óleo nós ungimos, simbolizando exatamente a força, o poder, os dons do Espírito Santo, a confirmação na fé batismal e no final da cerimônia, depois que é lido um trecho do evangelho, uma colher, o pão, consagrado na missa, o corpo de Cristo, o vinho, sangue de Cristo, que, aliás, é a nossa prática a todos. Nas nossas missas, nós usamos esta colher para dar a comunhão em duas espécies, pão e vinho para todas as pessoas que comem. É pão, pão, não é vinho. Desculpa, não é hóstia, é pão, pão mesmo, ou é pão ásimo? Isso, é. Porque nós temos um ritual que para os padres na missa, começa antes da missa com o povo. O padre começa a missa antes, que é um rito de preparação, quando ele pega esse pão, desse pão, ele corta uma parte que nós chamamos de cordeiro, o cordeiro de Deus, seria a hóstia propriamente dita, que vai ser consagrada, não é? e dada ao povo em comunhão, da qual o padre também comunga, não é? E nesse momento o padre também prepara este pão grande, não é? Já está pronto, ele retira este cordeiro à hóstia e no pão ele vai tirando pedaços para levar vivos e crescidos, tira uma artícula em honra à Nossa Senhora, tira algumas partículas em honra a vários santos, não é? Lembra vivos e falidos já ali também, então é este pão fermentado que nós usamos e não usamos o pão fermentado porque nós queremos fazer uma distinção isto vem lá do sábado entre a nossa Páscoa e a Páscoa judaica o pão sem fermento o pão ásimo era próprio da celebração da Páscoa judaica como nós se trata da celebração da Páscoa de Cristo a sua ressurreição nós somos o pão a Eucaristia pão fermentado simbolizaria a ação do Espírito Santo e assim como a Igreja Católica Romana os senhores também acreditam que na hora da consagração ali se transforma aquele pão e aquele vinho em corpo e sangue de Jesus Cristo sim só que primeiro primeiramente nós não temos aquele espírito teológico tão especulativo latino primeiramente nós colocamos um mistério é um mistério acima de tudo um mistério mas cremos na presença real na transformação de pão e vinho em corpo e sangue de Cristo mas nós não dizemos por exemplo que nós estamos ministrando a quem comunga Jesus Cristo em corpo sangue alma e divindade não dizemos isso até porque se você recebe Deus em corpo sangue alma e divindade como é que você ainda pode continuar vivo não é? é muita coisa para o ser humano então nós dizemos que é o corpo ressuscitado o corpo glorificado de Jesus Cristo um mistério e quem recebe essa comunhão o senhor chama assim de comunhão também o corpo o pão e o vinho precisa ter se confessado antes? aí depende um pouco de cada igreja os eslavos em geral exigem mais a confissão cada comunhão cada vez que comuns nós deixamos a critério dos fiéis quando eles quando eles veem que realmente há algo que está interrompendo a sua comunhão com Deus e que eles precisam restaurar antes de receberem a comunhão por uma questão de dignidade de eu estar em condições digno de receber em mim o próprio Deus e existe uma obrigatoriedade por exemplo não mira a missa aos domingos é uma falta grave? olha é uma falta eu nem diria que é uma grave porque como eu disse as legras não podem ser aplicadas de forma rigorosa e infecível então nós sabemos que as pessoas têm dificuldades de ir para nós ortodoxos que essas igrejas não são tantas no ocidente a questão de impossibilidade por distância a questão de idade enfim há toda uma série de critérios que a gente tem que adotar para levar em consideração cada situação tanto que nós temos o costume é claro que nós também podemos levar comunhão aos enfermos fazer uma visita a um fiel enfermo com orações pela sua saúde e levar a ele a comunhão mas é um costume na nossa igreja o uso do pão bento do mesmo pão que preparamos a eucaristia a outros nós cortamos e eles são dados às pessoas após a comunhão porque como quem é comunga ficou em jejum ele quebra a comunhão o jejum depois da comunhão com a pedaço de pão bento esse pão é abençoado no altar durante a celebração e esse pão também pode ser levado a quem não pôde ir a mim por alguma razão é uma forma de transmitir uma benção desta liturgia que foi celebrada a quem não foi padre e o que a igreja ortodoxa acredita o que acontece depois que a gente morre ah bom de uma maneira geral eu diria que uma grande destino entre nós e outros é que por exemplo nós não cremos num purgador nós cremos que primeiramente a vida é dinâmica assim como a nossa vida aqui é dinâmica ela depois da morte também então nós acreditamos que a pessoa continua a sua caminhada para cada vez mais perto de Deus mas digamos que o estado de separação ou de comunhão com Deus após a morte dependendo de cada caso ele não é definitivo ele se tornará definitivo no último julgamento mas desde já a pessoa gosta ou não da presença de Deus de uma forma que nós não podemos conhecer porque é algo que ultrapassa a compreensão mas cremos que isto já é uma realidade a pessoa continua a sua caminhada para mais perto de Deus enquanto infelizmente algumas estão privadas da presença de Deus e quando chegar o momento na vontade de Deus no tempo de Deus haverá uma ressurreição geral a ressurreição dos corpos para uma vida de eternidade com um corpo glorificado um corpo próprio para a eternidade e nós cremos que podemos ajudar os falecidos nessa sua vida dinâmica após a morte com as nossas orações oferecendo em favor delas nossas orações especialmente as de liturgia Santa Missa aplicando a elas os méritos da paixão morte e reação de Jesus E aí então as pessoas que pertencem à igreja ortodoxa elas não podem ser cremadas quando elas morrem elas precisam ser enterradas é isso? Elas podem ser cremadas Correto para os ortodoxos é que não haja cremação nós defendemos que não haja cremação primeiro por ser uma forma natural dito já nas escrituras tu és pó e ao pó as de tornar então nós queremos que isto deva ser uma forma mais natural do corpo humano se decompor e voltar até e como é que nós teremos corpos não sabemos mas sabemos que o corpo é importante por isso que ele não deve ser reduzido às cinzas porque durante a vida ele recebeu e passou a ser templo do Espírito Santo com o batismo ele acolheu em si a graça dos sacramentos a cada sacramento recebido então o corpo tem uma importância grande para nós e deve ser considerado e presado com esse caráter até de uma quase cidade concedida por Deus e as mulheres que são casadas e que pertencem à igreja ortodoxa elas podem tomar algum tipo de contraceptivo para não ter filhos ou elas não podem usar nenhum tipo para evitar filhos podem podem sim de maneira geral nós diríamos que deve tomar cuidado contra qualquer coisa que agrida a natureza humana mas o contraceptivo sim é totalmente possível até porque nós não cremos que a finalidade do matanho seja apropriação de forma alguma a finalidade do matrimônio é a felicidade do casal sua complementação um com um e outro com Deus é uma relação de três Deus deve ser o terceiro sempre então os filhos são uma bênção que concede ao casal mas deve ser visto com muita responsabilidade pelo casal cristão eles podem usar meios contraceptivos certo padre e existe alguma ação social da igreja ortodoxa aqui no Brasil olha cada igreja até cada paróquia pode desenvolver a sua nós temos uma paróquia em Goiânia que está com a pandemia principalmente se tornou muito muito forte nesse trabalho social está agora começando uma creche também aqui em São Paulo a nossa comunidade árabe ela no começo da comunidade ela já fundou junto com a igreja algumas entidades benefícios que hoje existem com um vínculo espiritual mas não administrativo nós administramos então nós temos no bairro do Tatuapé aqui na capital o Larcírio para a Infância que tem uma história muito bonita que começou com órgãos árabes de guerra e depois acolheram outros e hoje ela tem uma gama este lar tem uma gama muito grande de trabalhos temos o lar de amparo aos idosos chamado a mão branca uma expressão árabe que significa mãos generosas pessoas generosas e outras entidades que nasceram na verdade dentro da igreja o próprio hospital do coração é a associação beneficente de moras era o sanatório sírio no passado também o hospital sírio-libanês aqui nasceu como uma associação de damas libanesas então tudo isto sob a égide da igreja permanece agora nestes últimos tempos crise na Síria e os refugiados nossa igreja trabalhou principalmente junto com o Larcírio ajudando em colocação profissional pagamento de aluguel encaminhamento médico para pessoas que vieram especialmente os cristianos ortodoxos na crise que surgiu na igreja agora padre o senhor faz parte de um grupo interreligioso aqui na cidade de São Paulo a igreja ortodoxa ela vive num constante diálogo com o papa francisco não é? sim o nosso patriarca inclusive há pouco tempo esteve no Vaticano porque o papa quis fazer a reunião e oração com as igrejas presentes no Líbano e como a nossa igreja está presente no Líbano e na Síria inicialmente nosso patriarca esteve lá e fizeram as orações juntas não é? não é a primeira vez que eles se encontram o patriarca ecumênico que se é dentre os patriarcas ortodoxos o primaz de honra dos patriarcas ortodoxos está sempre com o papa os seus representantes e os representantes do papa também vão ao patriarcado ecumênico que está em Istambul na Constantinopla antiga Constantinopla hoje Turquia império bizantino no passado então há esse diálogo há uma comissão teológica diálogo católico ortodoxo em nível de cúpula das igrejas ortodoxas e da igreja católica romana isso para nós caminharmos mais na fé já que nós temos uma base comum e em cada país em cada diocese há ou não um contato maior principalmente rezando juntos como nós vemos há muitas vezes até aqui na nossa na nossa catedral de São Paulo nós às vezes somos impedidos de participar por alguma atitude de alguma igreja que seja até afrontosa a nossa por exemplo no Brasil há algum tempo os anglicanos decidiam fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo com isso se criou o empecilho de nós participemos com eles não é por essa esse quase um verdadeiro abismo que surgiu entre nós em frente mas de maneira geral nós mantemos o diálogo e as orações em comum então tirando a com exceção da igreja anglicana os senhores conversam com os judeus com o islamismo com todas as outras religiões é isso também com as religiões afro olha eu já estive em reuniões nós chamamos aí de orações interreligiosas com presença de judeus de muçulmanos de umbandistas condombeistas espíritas esse diálogo também é possível embora começa em menor grau que com os outros grupos a nossa igreja como ela está no limite médio ela tem acabou desenvolvendo um diálogo maior com os muçulmanos certo agora padre as igrejas da igreja ortodoxa os templos eles são maravilhosos essa igreja ortodoxa do paraíso que o senhor é padre ela é muito bonita aqueles ícones ali eles são o que a gente chamaria de santos as imagens dos santos na igreja católica romana sim aliás a palavra ícone é uma palavra grega que se traduz exatamente por imagem o ícone é a imagem mas ele é imagem pintada e nós dizemos que o ícone de Deus o verdeiro ícone de Deus é Jesus Cristo porque o apóstolo Paulo diz numa das suas epístolas ele falando de Jesus é a imagem do Deus invisível Jesus é o ícone do Deus invisível ele tornou Deus visível para nós e os ícones são as pinturas apresentando a Virgem Maria Nossa Senhora os santos os anjos só que com uma dinâmica diferente que algumas pessoas perguntam por que vocês não têm imagem na igreja ortodoxa é por uma rejeição às imagens não exatamente é que se nós olharmos a história da igreja cristã lá desde as origens as imagens esculpidas não tadas surgiram muito depois com a questão da catequização dos pagãos que tinham imagens então isto foi usado mas não pelos ortodoxos pelos orientais no oriente se desenvolveu muito a iconografia a arte da pintura sagrada tanto que há até pessoas que recebem uma bênção para serem iconógrafos o verdadeiro pintor de ícones iconógrafo ele tem uma bênção para isso ele tem toda uma formação acadêmica e espiritual e os ícones seguem regras e por que o ícone em si porque o ícone não quer ser a representação exata de como tenha sido Jesus Nossa Senhora o Santo o ícone às vezes as pessoas tem algum defeito porque o dedo é muito comprido a auréola sai da da moldura atinge lá a moldura algo estranho mas não a ideia é que o ícone represente a natureza transfigurada pela glória pela glória e pela graça de Deus um vir a ser para todos os cristãos e exemplo para todos os que olham para estes ícones e é também nesses ícones uma harmonia de cores assim eles são muito bonitos quando você entra numa igreja você olha parece que você está no museu com todo o respeito ao sagrado mas é muito bonito assim você fica admirando aquilo porque é realmente uma obra de arte muito bonito sim a ideia é exatamente o ícone deve nos levar aos santos e nos levar a Deus ele deve ter esse condão de ser atequético e de ser inspirativo de ser condutor ao próprio Deus aos santos a graça que Deus consiga aos santos para nos chamar também a santidade então esta é uma tônica da nossa igreja e os ícones eles têm toda uma harmonia porque eu não sou iconógrafo nós temos padres aqui que são o ícone tem uma série de regras para sintado então tem a questão a cor que deve ser o manto de Nossa Senhora quando é profeta quando é apóstolo os anjos então há toda uma série de regras para que nunca se perca essa harmonia padre o que o senhor gostaria de dizer sobre a igreja ortodoxa que eu não te perguntei olha eu diria que de maneira geral para aqueles que não conhecem a igreja ortodoxa é uma igreja ou são igrejas que são guardiãs e mantenedoras de todo aquele tesouro de fé e de espiritualidade que começou e veio do ocidente e veio do oriente para o oriente então a luz Jesus Cristo veio do oriente e a luz fé através das rejas dos apóstolos também esta luz veio do oriente radiou para todo o mundo então a característica da ortodoxia é manter exatamente tudo isso embora nós tenhamos costumes antigos o arcebispo que me ordenou que já falecido ele estava falando da questão do padre usar ou não barba é mais comum no oriente de usar ou não cabelo um pouco mais curido de estar sempre debatido etc então ele dizia o seguinte a verdadeira fé a verdadeira tradição da igreja não está em barba cabelo e roupa está no coração e na vivência e transmissão fé recebida lá nas origens então isto é e quer ser a igreja ortodoxa é por isso que nós mantemos fiéis aos recentes dos santos padres a patrística tudo aquilo de um tesouro de fé de espiritualidade que nos deixaram os santos padres São Gregório Palamá São Gregório Teólogo São Basílio São João Crisóstomo tantos santos comuns ao sentir inclusive que continuam sendo os nossos pais na fé e aos pais nós rezamos julgando-os como aqueles que estão perto de Deus como nossos intercessores então esta é igreja ortodoxa e a ortodoxia mais do que um dogma embora nós tenhamos todos os discípulos ecumênicos e outros esta ortodoxia é uma maneira própria de viver o evangelho assim deve ser um ortodoxo agora a mulher ela não tem assim vez não é na hierarquia da igreja ortodoxa olha nós não temos a ordenação feminina então não ordenamos mulher ao diaconato ao presbiterato ao episcopado como acontece na igreja católica romana e em outras muitas igrejas eu sempre digo às pessoas quando nos perguntam por que não a questão para nós é muito simples não é por uma distinção negativa do sexo feminino das mulheres não é por não julgá-las dignas não é por não julgá-las capazes mas simplesmente por que a nossa regra de fé são as escrituras a tradição os ensinamentos patrísticos apostólicos e eles não nos autoriam a fazer ordenações femininas então nós não podemos mudar para podermos ordenar mas não se trata de uma questão de dignidade e as mulheres elas podem participar da administração da igreja elas podem ser conselheiras embora por costume até nem sempre já mas pode haver não há nada que impeça então as mulheres podem participar da administração da igreja e nós temos as nossas religiosas que principalmente no Oriente desempenham um papel importantíssimo que elas têm os mosteiros que são guardiães de lugares sagrados às vezes relíquias sagradas que cuidam de enfermos que cuidam de alianças órfãs que administram santuários escolas então o papel das mulheres leigas e religiosas na ira ortodoxa de uma maneira geral é muito grande é pouco conhecido não aparece tanto mas existe e é importante agora padre existe alguma vestimenta que é necessária para a mulher poder frequentar a igreja olha nas igrejas ortodoxas mais conservadoras a mulher vai de saia ao vestido não é a calça comprida e às vezes usa até um véu nem todas as igrejas seguem esse costume nós antioquinos nós optamos mais principalmente no Oriente por uma veste decorosa uma veste digna para a igreja sem decópsis exagerados também num cumprimento não é que seja mais respeitoso para o lugar santo que vai porque é uma questão de bloca ninguém vai a praia de vestido longo de carne gravada então na igreja você tem um traje próprio mais decoroso respeitoso evitando short de bermuda mas não temos a graça explícita de um tipo específico de roupa certo e quanto a alimentação ela tirando essa época da quaresma que não pode nem laticínio nem nada de carne existe algum outro tipo de restrição? não não temos restrições alimentares é realmente a questão do jejum e da abstinência como disciplina espiritual religiosa durante a quaresma mas só isso certo padre nossa é tão interessante né é que eu sou uma curiosa eu fico ali perguntando e sempre comparando com outro porque a maioria do povo brasileiro é católico romano então para que as pessoas possam entender essa diferença né eu gostaria agora que o senhor deixasse uma mensagem para quem está aqui nos ouvindo pelo Spotify ou quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube certo olha eu acho que uma mensagem boa para esses dias seria uma mensagem que nos alcance nos difíceis que estamos vivendo desde o início da pandemia não é? infelizmente quando o grande de mortes de pessoas que sofreram internada em casa algumas ainda estão se recuperando outras com mais dificuldade de desvagar não é? então eu diria que o apóstolo São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 13 que é um versículo belíssimo capítulo belíssimo da Bíblia e no qual muita gente já aspirou ele fala do amor não é? se eu não tivesse amor etc etc eu não seria como se não perreçoa mas no final ele falando de dons espirituais e do conhecimento humano ele fala que permanecem a fé a esperança o amor o maior é o amor então eu diria que nós temos ter na nossa vida e manter no nosso espírito o amor amor a Deus amor ao próximo seja também amor a nós mesmos a fé em Deus apesar de todos os pesares que não é acreditar no que não existe mas aqui por vezes não se vê e a esperança de que com essa fé que nos liga a Deus que é todo poderoso e que é nosso pai nós venceremos mesmo que aqui temporariamente possamos estar derrotados certo padre olha muito obrigada pelo seu tempo por repartir conosco todo o seu conhecimento né que claro é uma parte dele eu te agradeço muito e também agradeço a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify e se você gostou da nossa conversa se você achou interessante eu te faço esse convite se inscreva aqui no canal Angelini e compartilhe o vídeo compartilhe o áudio e nos ajude cada vez mais a disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz na próxima quinta uma nova entrevista muito obrigada padre Gregório Teodoro muito obrigada mesmo muito obrigado e que Deus abençoe a todos os que estão nos ouvindo e assistindo muito obrigada e aí Legenda Adriana Zanotto